E ainda falando em educação, a partir da próxima segunda-feira começam as inscrições do ProUni. O programa Universidade para Todos concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior. A seleção é realizada por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem e este ano traz algumas novidades. E é o que a gente vai saber agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Audilê. Boa noite a você e a todos. Essas alterações do ProUni dizem respeito principalmente à lista de espera para os inscritos no ProUni. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto ao vivo aqui no NBR Notícias é Paulo Speller, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação. Secretário, que mudanças foram promovidas nessa questão da lista de espera e qual é o objetivo dessas mudanças? Boa noite. Boa noite. As mudanças visam principalmente a tornar mais eficientes a lista de espera. no sentido de nós termos um aproveitamento, se não total, quase total das bolsas disponibilizadas. A partir de agora, com essa alteração que nós colocamos, todos aqueles que estiverem na lista de espera, efetivamente atendendo aos requisitos que são colocados, poderão fazer uso e efetivamente terem todas essas bolsas disponibilizadas. Isso também aumenta a possibilidade de um estudante conseguir uma bolsa pelo ProUni. É, o foco principal é justamente o estudante, porque antes havia algumas bolsas que não eram plenamente utilizadas e agora com essa nova sistemática, praticamente todas as bolsas serão disponibilizadas. Secretário, quem é que pode se inscrever no ProUni? Bom, as inscrições começam na próxima semana, no dia 13, não é? Nós teremos as inscrições a partir das 0 horas da segunda-feira, dia 13, até às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, portanto, durante toda a semana. Podem se inscrever estudantes originários da escola pública, quem tenha cursado ensino médio na escola pública, que tenham feito o Enem e que tenham pelo menos 450 pontos no Enem e não tenham zerado a redação. Portanto, uma nota positiva na redação. E um detalhe importante é que, para concorrer a uma bolsa integral, é importante atender ao requisito da renda média familiar, que não deve ser superior a um salário e meio mínimo mensal. E para a bolsa parcial, até três salários mínimos. O ProUni, ele acaba sendo também mais uma possibilidade, mais uma porta de entrada para o curso superior. Exatamente. Nesta semana, agora, nós temos o SISU, que está aberto para as escolas e universidades públicas, federais e estaduais. Temos o ProUni, para as instituições privadas. E, evidentemente, temos o FIES também, que é aquele que disponibiliza o financiamento do curso superior em instituições privadas. Portanto, são várias escolas, são várias possibilidades, todas elas, é importante frisar, acessadas através do Enem. Então, o Enem de 2012 é o requisito principal para essas várias portas de acesso ao ensino superior público e privado. E, já para a semana que vem, o foco da nossa entrevista ao ProUni, na semana que vem. 2012 e 2013? Terá que fazer 2013, exatamente. Já estamos começando o ano. Terá que ter feito o Enem em 2013, para agora, em 2014, poder concorrer a uma bolsa do ProUni. Bem, obrigado ao secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Spengler, pelas informações, pela participação. Bem, as inscrições no ProUni, que vão ficar abertas entre segunda e sexta da semana que vem, devem ser feitas exclusivamente pela internet e outras informações podem ser obtidas no site do Ministério da Educação, www.mec.gov.br. Obrigado, Ricardo, pelas informações. Obrigado. Obrigado.